Mano, eu não tava à espera de eu ir... O Marlon lançou um álbum, pô? Vigloura! São dois sonhos e eu tô a pensar já que é um álbum. Três, né? Vigloura, mano. F***ing lenda, gente. Ei! Zuka tudo tá no chat, mano. Lenda nessa porra, mano. Lenda, boy. Lenda, gente. Lenda, mano. Europa. 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 Mua para se sistemiza Sai abordar a calça de pano com camisa Jango de argenta assim de vela no suco Jango de abaca mô e acabado mô e abur Jango de argenta pila cana para fazer drogo Jango de bicalda sancho cabelo agu de coco Jango de argenta laba roupa na tanque Jango de argenta chupa sementi de mangue Jango de argenta pôr tabaco na nariz Palata na cabeça buscá água no chafariz Jango de cana jang confundi com cariz Jango de argenta chupa sementi de mangue 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 E aí ... ... ... ... ... ... ... Eu não sei o que é isso. Caramba, essa coisa é maluco, mano. E agora está mudando a visão para Cabo Verde, e está dizendo que já viu gente na mansão em Cabo Verde, já viu gente a andar de Cabo Verde, essa pessoa é tipo, a mensagem basicamente a dizer tipo, as coisas não são assim tão linha reta como o Pips mostra, deixa ir feia, deixa ir feia, deixa ir feia, Cabo Verde 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 Criança pobre que virou celebridade, vocês conseguem entender mano, é só ouvir as palavras que são parecidas em português e imaginar o que é que não entende, Cabo Verde 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 FATES 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 Vocês têm um... Mano, não vou mentir O vosso carnaval é o melhor do mundo, direct Mas África Mano Vamos ir louco 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 Mano Não temos o... O caché que vocês gastam no carnaval Mano, vocês Mano, não sei como é que o Brasil Gaja tanto dinheiro Em carnaval depois tem Ok Prioridades... Ah não, não vou falar de uma cena que eu não vivo De uma realidade que não é minha Por isso eu Vocês fazem as coisas como vocês querem Mas porra Nós não Mano, nós não temos o... O vosso cachê Ou seja, o nosso carnaval não Não é do Brasil, porra Nem perto Nem perto também é pé E puxar a cara que eu fosse Porra, deixe-me crazy Deixe-me crazy Geralmente você no Tik Tok do Luiz Porra, do Luiz é lindo mano Esse mano Deixa eu checkar o... Muito fácil Só para vocês verem o que eu estou falando Mano Aqueles dois vídeos mano Da pipoca que não Tá com 600 e tal mil Os dois tão com 600 e tal mano Um 663 e outro com 649 mil Wtf Luiz Nigga, você vai crazy Mano, pará vai mano mano Os edits do Luiz são lindos Serial mano Ele mandou-me a edita antes de publicar e eu rindo pra porra Depois vamos checar esse TikTok aí pro manifesto Aí porra, eu rindo pra caralho Parabénsão, mano, por estarem a crescer no TikTok, por real, por real Parabénsão, mano, porra, porra, porra Não, mano, a nega não, nada no mundo bate a cultura, mano Cultura africana, cara, esquece, mano, puta coisa rica da porra, mano Foda-se, coisa rica da porra, mano Saudades da minha pera, cara Saudades da minha pera, mano, vocês não fazem o mesmo, mano Tem os seus problemas como todo o lado, mas mano, há paz Apesar do stress, barulho e essa porra toda, mas há paz que se sente no ar lá, mano Tipo, felicidade Like, aquela porra que é felicidade genuína pra porra, mano Like, estás a andar na rua e estás tipo... Like, eu amo essa porra, mano Amo essa porra, mano Amo essa porra, mano Isso é fai, isso é fai, isso é fai Amo essa porra, mano Amo essa porra, mano Amo essa porra, mano